Cada vez mais aumenta o número de lojas, clínicas, hospitais e hotéis especializados em atender animais de estimação. Estes estabelecimentos oferecem aos bichinhos, aos pets, o máximo de conforto. Tem roupinha, alimentação especial, cirurgia plástica e uma série de outros mimos. Não tenho nada contra os animais e também concordo que eles precisam ser bem tratados. O único ponto que coloquei em reflexão é relativo à inversão de valores que às vezes pode ocorrer. Na mesma sociedade onde animais recebem tratamento VIP, com refeições balanceadas, milhões de pessoas penam todos os dias porque não tem o que comer. Enquanto o cachorrinho conta com uma junta médica para acompanhá-lo em todos os seus passos, há uma verdadeira legião de seres humanos à mercê da própria sorte, tendo como única aliada a esperança de talvez, quem sabe, daqui a alguns meses conseguiram uma consulta ou um exame nas intermináveis filas do Sistema Único de Saúde. Também não sou contra que haja instituições protetoras dos animais. Elas prestam um bom serviço. Só acredito que seja ainda mais fundamental que o ser humano também seja protegido e atendido em suas necessidades básicas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto